Gente, a maior saia justa aqui, porque o meu diretor diz assim, olha, não pode falar mais nada, é só dizer tchau, porque não tem tempo para coisa nenhuma mais. Então, muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês. A trombeta está tocando e eu estou subindo antes da tribulação. Um beijo no coração de todos vocês. Deus abençoe. Eu deixo um abraço para a Igreja Presbiteriana de Marechal Hermes e para os meus colegas também do Seminário Presbiteriano Simonton e para a minha esposa, querida. Isso aí. Queridos, eu estava conversando com minha irmã sobre essa questão e o tema que a gente ia discutir aqui e ela fez comigo o comentário de um missionário. Ele dizia assim, que os crentes do Senhor Jesus Cristo se preocupem menos com o arrebatamento e se preocupem mais com a divulgação da Palavra de Deus para aqueles que ainda não o conhecem, porque há muita gente precisando ouvir falar de Jesus, precisando conhecer o amor de Jesus. Fica esse recado para você. Procura a Bíblia e vamos nos aprofundar nas teorias sobre o arrebatamento. Muitíssimo obrigada pela sua presença também conosco. Deixo vocês ainda com um pouquinho da boa música do Ronaldo Martins. Paz. Muitíssimo. 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 Muitíssimo.